Música No ar, mais um programa Auge Brasil. E hoje? Inauguração de mais uma unidade da pizzaria do Dimabri. Música A Pai Show. A segunda edição do Americana Tattoo Festival. Música Copa Truque. Música E também a Agri Show. Música Para quem gosta de aventura e adrenalina, acompanhe o Copa Truque, que aconteceu em Interlago, São Paulo. Música 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 A tradicional pizzaria de Madre inaugurou mais uma unidade na Vila Multimall, com muitas atrações. Música 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 AgriShow 2023, aconteceu em Ribeirão Treto, onde trouxe muitas novidades em tecnologia agrícola. Vejam as imagens a seguir. Música Música Uma arte corporal, algumas para eternizar sentimentos e outras somente para expressar mesmo. Assim foi a segunda edição, assim foi a segunda edição do Americana Tattoo Festival, e o Alge Brasil esteve lá. Música 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 Não desacreditam na postura de malada Eu sempre tenho plano, eu sempre tenho plano Não desacreditam na postura de malada Eu sempre tenho plano, eu sempre tenho plano O mundo na cabeça e eu tô sempre planejando, eu tô sempre planejando, eu tô sempre planejando O mundo na cabeça e eu tô sempre planejando, eu Vai aonde quer, como o que quiser, sem sacar a pé, sem dizer não é Corre de balões, vai aonde quer, como o que quiser, sem sacar a pé, sem dizer não é A rua Um show de solidariedade, assim foi a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste Nos dias 5, 6 e 7 O intuito do evento é trazer o trabalho da entidade através dos integrantes com suas apresentações E também teve a participação do Padre Antônio Maria Onde está a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste Onde está a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste Onde está a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste Onde está a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste Onde está a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste Onde está a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste Onde está a Pai Show em Santa Bárbara do Oeste E assim encerramos o programa de hoje. Semana que vem temos um novo encontro. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho